operam, sobretudo, no processo de acumulação da burguesia comercial, das classes abastadas, ou seja, das classes proto-capitalistas em Portugal. E isso é um bom voto brutal na mutabilidade, que vale a pena investigar. E por isso, a ponto de quando o Marquês está a fazer a reviravoca da segunda metade do processo de confusões, é o Estado, quer dizer, é de alguma maneira o Estado tem que pôr a mão debaixo da burguesia emergente para ela, com as companhias monopolistas do Brasil, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. E isso parece-me muito evidente. Primeira questão. Segunda questão. Eu não acho que haja uma diferença cultural fundamental entre as instituições judiciais do antigo regime e a própria inquisição em termos de cultura intimidatória. É a mesma coisa, quer dizer, é o terror, o terror de um poder oligárquico de intimidação de quem quer que tente desviar de uma norma. E eu acho que isso não é muito diferente, num caso e outro. Terceira questão. Para se perceber as continuidades entre essas instituições. Porque o que a sociedade tem צרico, e ele não tem alguém, não tem alguém, não tem alguém, não tem alguém. Nós não temos alguma ideia de poder ouvir a считering que a państwa não revelou. que ele estava preso, você vai dizer, era o que os policias diziam com os presos, tu vais dizer, tu sabes de quem cá estás, tu vais dizer, era exatamente o que diz o processo da Inquisição. E portanto, o que significa que há continuidades disto, quer dizer, o preso tinha de descobrir a razão que estava a ser inquirido, ele sabia, ele é que estava a esconder e ele é que tinha de revelar. E nesse sentido, acho interessante isto, porque eu, a primeira vez que fui preso para longe destas preocupações, e mais tarde, quando comecei a ler a bibliografia, os trabalhos dos colegas que aprofundaram isto, etc., os trabalhos do Bosco Coelho, do António Zavaldeira, enfim, também comecei por aí, na realidade devia descobrir que a experiência que eu próprio tinha tido era a experiência, a polícia atinge de todo o que vem, não é a experiência que a gente estava a dizer, e por isso isso que estava a ter o entorno paralelo com tanto poder, quando era uma pessoa, não tinha uma do clube, mas, quando a gente estava a dizer, como a gente tinha de identificar com que teve um sujeito que me decidisse, porque ela tinha de comprar mas, porque era aquela pessoa que vieram anos mais tarde substituindo os outros métodos mais não sei se mais eficazes mais portais